Jerônimo. Oi, Carlos. Toma. Olha, faz dias que quero falar uma coisa, mas com o acidente da Renata e outros problemas não consegui. E eu acho que é muito importante você saber. Tá bom, o que é? Lembra do dia que você foi à praia com a Renata? Lembro, claro. Bom, nesse dia o Álvaro chegou procurando a Karina bêbado e armou um tremendo escândalo. Isso era de se esperar, né? Você acredita que ele ameaçou me dar outra surra se eu me metesse? É óbvio, é óbvio que ele sabia o que o Augusto mandou fazer. Eu tenho certeza que esses dois são muito mais do que sócios. Ah, eu não estranharia nada. Bom, a questão é que quando eu vi a Karina tão nervosa e ele tão bêbado, eu soube que o alcoolismo dele aumentou depois da morte do Rafael. Mas por quê? A Karina acha que ele se sente culpado por não ter feito mais pelo Rafael. Entendeu? É, é. Eu acho que essa culpa se deve ao estado dele. E pelo que parece, naquele dia ele andou bebendo. Espera aí, tá me dizendo que ele atendeu o Rafael bêbado? Não sei. Mas o que é certo é que ele esteve com o Augusto na fazenda, festejando. Olha, eu não tô dizendo que ele seja culpado pela morte do Rafael, nem que o Rafa não tenha puxado o gatilho, nem que a Bonita não tenha levado ele a tirar a própria vida. Mas se ele não estivesse bêbado, ele talvez salvasse o Rafa. Cadê o doutor? Pois não, qual o seu nome? Eu vim pra você me contar o que foi que aconteceu na noite em que meu irmão apertou o gatilho. Em que estado você se encontrava? A que se refere, Jerônimo? A verdade. Eu quero saber toda a verdade. Já sei por que o Jerônimo odeio. O que você disse? Disse que eu estava bêbado quando eu perei o Rafael? Não se preocupe, eu não disse nada, não pude nem falar com ele. Mas foi mais do que oportuno a visita dele. Agora mesmo deve estar se contorcendo de ciúme. Por que de ciúme? Porque querendo ou não, cedo ou tarde, eu vou ficar com tudo que é dele. Eu já tenho parte das terras, tenho as uvas e agora tenho a... Não se preocupe, Álvaro. Se eu não abrir a boca, ninguém poderá afirmar que estava bêbado quando operou o Rafael. Apesar que... Possivelmente, se você estivesse sóbrio, ele teria se salvado. Mas isso nunca saberemos, não é? Ai, que dor de cabeça. Meu Deus, eu acho que eu nunca tinha bebido assim. Eu nunca tinha te visto assim. Sinta aí. Bom, o que você queria? Ver a Renata nos braços do Augusto foi muito mais forte que eu. Bom, você não comentou como é que foi lá com o Álvaro? Bom, como você acha que foi? Ele negou que tivesse ficado bêbado no dia que atendeu o Rafael? E mandou que eu fosse perguntar ao Augusto que ele ia confirmar a história e por isso eu fui à fazenda do Duran. O que você queria que ele dissesse? Além do mais, não tem como confirmar se o Álvaro estava lúcido no dia ou não. Calma, não grita, não grita, por favor. Disso eu já sei. Mas de repente nós podemos provar que houve negligência na hora de atender o Rafael. Ah, é? E como pretende provar isso? A única coisa que eu pude fazer para o meu grande amigo Rafael foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível para evitar o falatório e a fofoca do povo. Realizando a autópsia no corpo do Rafael. É que ainda não ficou claro porque o Álvaro dispensou. Quando tem um acontecimento como o que houve com o Rafael, a autópsia é obrigatória. Peraí, peraí. Então você acha que essa dispensa é devido a ele esconder alguma coisa? Mas é claro que sim. Uma coisa que ficou clara hoje é que o Álvaro e o Rafael não eram tão amigos. Doutor, tem uma pessoa na sua sala aguardando o senhor. Quem é? Eu. Está bem, eu atento. E agora, o que você quer? Eu quero avisar que eu tomei a decisão de exumar o corpo do meu irmão Rafael. Exumar? Mas por quê? Porque eu quero ter a autópsia que você evitou. E eu vou avisando que se o Rafael podia ter se salvado do tiro e por sua culpa morreu, você vai apodrecer na cadeia. Você por negligência e o Duran por ser seu cúmplice. Olha, Linhares, eu não permito que venha ao meu consultório me ameaçar. O Rafael tirou a própria vida. Ele foi o único responsável por essa decisão. Quanto a isso, estamos de acordo. Mas ao evitar a autópsia, você tomou atribuições que não eram suas. E agora eu acho que eu sei por que fez isso. Eu fiz pelo Rafael. E pra evitar pra toda essa gente que gostava dele um processo doloroso... Isso não é verdade. Olha aqui. Você e o Duran escondem algo e eu vou descobrir. Não escondemos nada. E na verdade, não entendo suas dúvidas. Faça o que fizer, não vai devolver a vida ao Rafael. Disso eu sei muito bem, mas ao menos vai se fazer justiça. E eu vou tirar as dúvidas. Por isso avisa o Duran. Assim, os dois já estão sabendo. Com licença. O Jerônimo me disse que se a autópsia revelar negligência médica... Você e eu iremos pra cadeia. O Linhares está tentando te assustar. Está procurando um culpado, mas não vai conseguir. A autópsia vai revelar a verdade. Bêbado ou não, você tirou a bala, tentou salvar a vida dele. Mas eu não consegui, Augusto... Mas você tentou, Álvaro. E é isso que dirá a autópsia. Por isso você não se preocupe e mantenha a calma. O Linhares também está com raiva de você. O Linhares está com raiva de todo mundo. Está mordido. Eu não tive nada a ver com essa morte. Por isso, pra mim, pode fazer o que tiver vontade. Conseguiu a exumação do corpo do Rafael? Sim. Sim, e dentro de alguns dias vão realizar a autópsia. E se sente melhor com isso? Claro, claro. Me sinto muito melhor. Por isso, pra todos que tiveram a ver com a morte do Rafael, seja direta ou indiretamente, vai ficar muito claro que vão pagar por isso. E o que você pretende é que a Renata também pague por isso? Estou errado? Quando eu digo todos, eu incluo a Renata. O que você tem a conseguir? Assim, o que você tem a ver com a morte do Rafael? Não, eu não tenho a ver com a morte do Rafael. Não, eu não tenho a ver. Eu não tenho a ver com a morte do Rafael. Porque é o que você tem a ver com a morte do Rafael.